Bom galera, estamos no assunto mais falado aqui no canal. Eu tô na addon da série de Ben 10, que eu fiz. Pra quem não sabe, eu fiz uma série de 30 episódios de Ben 10, onde eu fui modificando a addon, a gente foi construindo o servidor e foi ficando muito massa. E essa série é nesse modpack e nesse mapa aqui, né, só não tá no servidor, tanto que tá aqui, ó, mostrando o addonpack, beleza? Tá aqui, ó, o addonpack, tá aqui a addon certinho com o Brasil Trix, que foi o dos últimos Omnitrix criado, tudo certinho. Antes de tudo, eu vou postar sim o download da addon, vai ter o download. Vai ter também o addonpack, vai ter tudo, o resource packs, mas vocês têm que ter paciência. Vocês estão confundindo muitas coisas. Bom, ultimamente eu tô recebendo muitos comentários, muitas pessoas me xingando, muitas pessoas me criticando e muitas pessoas me cobrando sobre essa addon. E o porquê eu falo que vocês têm que ter uma segurada, galera? Vocês estão confundindo as coisas. Primeiro, vocês podem até, ó, eu vou fazer esse vídeo, vocês podem não curtir. Muitas pessoas vão ficar com raiva de mim, mas eu prefiro ser 100% transparente com vocês do que eu mentir. Isso tá começando a não me deixar bravo, mas está começando a me deixar irritado e estressado. E muitas pessoas tão me criticando, tão me chamando de mentiroso, de falso, de mercenário, disse, de aquilo. Tão me xingando muito e vocês nem sabem o que tá acontecendo, tá ligado? Vocês nem sabem. Pra mim essas pessoas não é todo mundo, tá ligado? Tipo, das pessoas assim que assistem os vídeos, é uns 10, 15% vem só pra falar sobre a addon, só pra criticar. Galera, eu tô aqui pra fazer vídeo, eu não tô aqui pra fazer addon. Entenda uma coisa, eu sou youtuber, eu não sou addonmaker, beleza? Primeiro ponto, eu sou youtuber, eu não sou addonmaker, não confunda as coisas, tá bom? Eu quero fazer vídeos, eu não tô aqui pra ficar arrumando addon ou pra ficar fazendo addon. Eu só modifiquei addon pra fazer vídeos de qualidade e na maior boa vontade eu falei que eu ia soltar o download. Eu poderia não soltar o download, não ia ter problema algum, porque eu não sou addonmaker. Addonmaker que cria addon pra ficar soltando download. Eu modifiquei addon pra fazer vídeo. E seria até melhor pra mim eu não soltar o download. Por quê? Porque se eu soltar o download, vários youtubers maiores do que eu vai gravar a minha addon e vai fazer a view que eu faria. Por isso que a série inteira eu não mandei pra nenhum youtuber, pra ninguém. Porque é muito cômodo, eu fico ali duas, três horas modificando a addon, faço um vídeo bem elaborado, um youtuber maior grava e tira mais view que eu. Sendo que ele só entrou no mapa e gravou, não teve todo o trabalho que eu tive. Por isso que eu não mandei addon pra ninguém. Todos os amigos meus pediram, eu falei, ó, não posso mandar por conta disso, disso e disso. E creio eu que todos eles entenderam. Além também que eu gastei muito dinheiro nessa addon. Porque como eu não sou addonmaker, eu sou youtuber, eu não sei fazer tudo. Eu só sei modificar, eu não sei criar. Tipo, eu sei modificar textura, mas eu não sei fazer modelagem. Eu sei modificar coisas que já estão dentro do Minecraft, mas eu não sei colocar coisas dentro do Minecraft. Então eu tive que pedir ajuda. E ajuda não é de graça, eu tive um custo. Eu gastei mais de 200 reais na addon, sendo bem transparente. Porque só pro Vault foi 150, que eu tive a ajuda do Vault Craft. Eu tive a ajuda do Juninho Nets, que é o criador de outro addon de Ben 10. Tive a ajuda do Manjiro Sano, que editava umas addons de Naruto Jedi e também me ajudou na Names Crazy e tudo. Então eu tive várias coisas pra conseguir fazer. Então antes de vocês ficarem cobrando ou ficarem xingando, tenta entender o que tá acontecendo, galera. As coisas não é fácil, não é fácil e não tem sido fácil. Vamos lá, vamos falar em tópicos. Primeiro tópico, como eu já falei, já repeti e falei em várias lives. Eu sou youtuber, eu não sou addonmaker. Então eu não tenho a obrigação de soltar o download. Eu vou soltar o download por gente boa mesmo, por boa ação. Mas eu não tenho a obrigação de soltar o download. A minha obrigação é fazer vídeos e sempre tentar prezar na qualidade. O meu propósito não é fazer nada. Porque o youtuber faz vários vídeos diferentes, faz conteúdos e tal. E o addonmaker cria addon pra soltar o download. Eu não sou addonmaker. O meu propósito é outro. Meu propósito é salvar vidas. Como assim salvar vidas, Crazy? Bom, eu quero sempre fazer o vídeo melhor. Por isso que eu modifico o addon, por isso que eu faço os vídeos diferentes e tal. Pra pessoas que, bom, tem depressão, ansiedade, tá com problemas na vida, está triste. Melhorar com os meus vídeos. E por isso também que eu já passo a palavra de Deus. Porque o meu propósito é sempre levar a palavra de Deus. Tanto que quem acompanha o canal sabe que em todos os cantinhos dos inscritos eu passo um provérbio. Eu passo um salmo. Eu passo qualquer coisa. Eu passo sempre uma palavra de Deus. Esse é o meu propósito. Passar a palavra de Deus e salvar vidas com os meus vídeos. Esse é o meu propósito, entendeu? Meu propósito não é criar addon e modificar. E outras coisas. Tem muitas pessoas, galera, que eu vou falar que é mimado. Vou falar que é mimado. Se doeu, a culpa não é minha. Um maninho virou e falou assim pra mim. Ô, Crazy, joga addon na última versão. Eu expliquei. Maninho, eu não consigo jogar addon na última versão. Por quê? Essa addon tem 997 aliens. Pra eu modificar pra outra versão, pra versão mais atual do Minecraft, eu teria que modificar esses 997 aliens. E isso ia levar, no mínimo, três dias com eu trabalhando sem parar. Eu não posso ficar três dias trabalhando na addon. Eu tenho que ficar três dias trabalhando nos meus vídeos. Porque minha renda é o vídeo, não é addon. Eu não solto addon pra download. E a primeira coisa que fez, isso foi em um Discord, não foi no meus menus. Foi no Discord normal. Foi muita gente me xingando. Muita gente me xingando, tá ligado? Tipo... Pô, não é assim, galera. Vocês têm que entender também a situação. Vamos pro tópico 2. Vamos pro tópico 2. O download da addon. Quem acompanhou a série sabe que eu falei diversas vezes que eu ia soltar o download quando a série acabasse. Mas eu não falei que eu vou soltar. Tipo, a série acabou dia 30, no dia 1 vai ter o download. Não, não é assim. Não é assim, galera. Também tem que dar uma segurada. Não é do jeito que vocês querem e como vai querer também. A vida não é desse jeito, entendeu? Não pode ser tudo de mão beijada. Vocês têm que entender o que tá acontecendo, entendeu? E muita gente acabou a série e já criou o download. Eu falei, pô, galera, não é assim. Eu tenho que sair pro membro primeiro. Ela explica em live. Eu tenho que sair pros membros primeiro, porque os membros apoiam o canal. Pô, os membros é tão gente boa, galera, que eu posso dizer que com o dinheiro que eu recebi dos membros, foi o dinheiro que eu fiz essa addon. Porque, tipo, não foi muito dinheiro, mas também não foi pouco. Foi o dinheiro certinho pro investimento. Então, como eles me ajudaram a criar essa addon, é justo ele receber a addon primeiro. Tanto que, pra quem já é membro, já tem a addon lá. E o membro tá no primeiro link da descrição. Sempre repetir isso. Só que tem muitas pessoas que não estão aqui no canal pelo crazy. Tem pessoas que estão aqui pela addon. E isso é triste, porque é muito comentário me criticando, me xingando. A pessoa nem assistiu o vídeo. Só tá, cadê o download da addon? Cadê o download da addon? Você é mentiroso. Galera, não é assim. Não é assim, galera. Vamos tentar entender as coisas. Vamos explicar tudo aqui certinho. Eu não queria fazer esse vídeo, mas eu vou fazer esse vídeo pra vocês entenderem. Ah, eu virei explicando na live, ó. Primeiro vai sair com os membros. Assim que acabar a série, vai sair com os membros. E depois de uns 15, 16 dias, por aí, eu vou soltar pro clube pro geral. E isso era verdade. Só que o que aconteceu? Eu soltei pros membros. E aí, galera, nossa, mano. Meu Deus do céu. Eu não gosto nem de pensar, galera. Ó que B.O. Fui arrumar pra cabeça. Eu tô até pensando. Eu vou continuar em editando o addon. Toda série minha eu vou editar o addon. Isso é padrão, meu. Pra fazer um negócio diferente. Mas eu tô pensando em parar de soltar o download. Foi a primeira vez que eu ia soltar um download. E eu já tô pensando em ser a última. Porque quando eu soltei o download pro membros, além de ter vários membros... Pô, galera, não faz isso, né? Mas teve vários membros soltando o download, mandando em grupos, mandando em Discord, mandando isso, mandando aquilo. Aí, o que que aconteceu? Vários youtubers começaram a fazer vídeos soltando a minha addon. Aí eu falei, pô, os caras tão ganhando em cima da addon que eu editei e eu que editei não tão ganhando nada. Aí eu já tive que resolver esses problemas. Fui falando com essas pessoas que estavam soltando o download, falando com essas pessoas que estavam soltando os vídeos. Falei, não faz isso, por favor. Você me prejudica. Não tem muitos bugs, blá, 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 blá. Beleza, tudo certinho. Aí tem um criador da addon, o Sr. Kaique. Eu conversei com ele, eu perguntei se eu podia editar a addon dele e depois soltar o download. Ele falou que eu podia. Aí eu entrei no grupo do Sr. Kaique, pra vocês verem que não é mentira. Eu vou tentar achar as prints, eu não sei se ele apagou. E vou mandar pro... pro Gabs pra ele colocar aqui no vídeo. Mas surgiu conversa que eu estava vendendo a addon dele por 200 reais, olha que absurdo. Falando que eu tava vendendo a addon por 200 reais e que só ia ter a addon que pagasse 200 reais. E é por isso que as pessoas estavam vazando o download. E, pô, eu comecei a ser xingado no grupo do Sr. Kaique à toa. E eu não fiz isso. Eu literalmente não fiz isso. E o Sr. Kaique me chamou e falou, pô, Crazy, você tá fazendo isso? Eu falei, não, não tô fazendo isso, aquela conversa. E a gente se resolveu. Da hora, legal. Aí já é outra coisa. Então, só pelo download da addon, a gente já teve vários problemas. Vazando links, vários membros entrando no grupo que não é membro, já é um problema. Segundo problema é achando que eu estava vendendo uma addon ou se passando como dono. E eu sempre deixei claro que eu editei, modifiquei e não sou dono. Então, eu já comecei a receber um hate absurdo de certas pessoas que não acompanham o canal. E o terceiro problema é vocês me xingando e me cobrando. Como se eu tivesse a obrigação de fazer na hora que vocês querem, quando vocês querem. Mas, galera, não é assim. Se eu virar e falar, eu não vou soltar addon, não tem problema. Porque, como eu falei, eu tô aqui pra fazer vídeo, não pra ficar soltando download de addon. Então, se eu for soltar addon, já é na boa vontade, tá ligado? Você já tem que entender que já é na boa vontade. Mas, beleza. Agora, ó, vamos aqui o porquê addon atrasou. Primeiro, galera, addon tá com alguns bugs que eu já arrumei, mas nem todos. Um desses bugs tá no gigante. Todos os gigantes estão aqui com duas hotbars de vida. Sendo que na Function, ele tem Health Boost 36. E o Health Boost 36 é esse daqui, ó. Health Boost 36. É isso daqui de vida. E por algum motivo, nenhum gigante tá ficando com isso de vida. Com o Health Boost 36. Mesmo mudando na Function. E também tinha outro problema, que era no YouTuber Tricks, que eu já arrumei. Que era quando você virasse o Crazy e você se destransformasse, você ficava gigante. Porém, eu não consegui arrumar esse bug no Carnetrix. Tipo, você vira um alien que é grande, tipo, fogo, fato. Meu Deus, eu tô tacando fogo em tudo. Supremo. Quando você se destransforma, você continua gigante. É um bug que eu não tô conseguindo arrumar. Como eu falei, eu não sou addon maker. Então, eu não sei arrumar esses bugs. E eu também não posso ficar dependendo de outras pessoas pra arrumar esses bugs. Porque depender de pessoas é um pouco complicado, né? E também tem vários, alguns bugs bobos, galera. Tipo aqui, ó. Tem alguns aliens que a modelagem não tá pegando. Como eu falei, eu sei fazer textura, não sei fazer modelagem. Então, ó. Priagem não tá pegando de jeito algum. Tem alguns bugs bobos que eu tô tentando ajeitar. Antes de soltar o download pro público final, eu tô tentando ajeitar. E, tipo, as pessoas nem entenderam isso e começaram a me criticar. Eu tô começando a receber hate e ser xingado em vários e vários grupos por tentar fazer o bem. Olha que coisa engraçada. Mas aqui, eu vou mostrar aqui a addon. Pra quem não conhece, eu vou mostrar a addon. E vou mostrar algumas coisas básicas. Calma aí. E aí, meu mano raio? Tá com saudade desse mundo e dessa addon? Mano, pior que tão pouquinho, hein? Ô, eu tive que dar uma dura, mano. Eu não aguento mais o povo dando rage só porque eu não soltei o download. Você acredita, mano? Ixi. Vai, só download, só download, só download. É, para aí, mano. Mas então, Radix. Vamos mostrar aqui um pouquinho dessa addon. Pra quem não conhece ver o quão divertido é. Ah, bora. Essa addon é louca, mano. Ó, rapaziada. Aqui nessa addon tem vários Omnitrix que existem. Tipo, Omnitrix Reboot, o Definitivo. Mas também tem vários que eu criei. Tipo, Aranhatrix, Anime Tricks, Carnitrix. O Malware é do próprio addon. Então, é uma addon realmente modificada. Eu não sou o dono, eu só apenas modifiquei. Vamos tirar alguns PVPzinhos aí, Radix, pra mostrar? Esqueci de avisar o Rajink Tricks, mano. Ah, mano, não vai ter. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, Radix, você é o primeiro. Ih, peguei o Reboot, hein, mano. Oxi, deixa eu ver aqui. Uh... Ai, Super Carnitrix. Cara, eu acho que dá pra eu vencer, hein. Super Carnitrix, mano. Eu acho que dá pra eu vencer, hein. Tô aqui com o meu. Ó, deixa... Eu acho que eu vou de Ernomossauro Supremo. Demorou. Ô, galera, e lembrando que essa addon é, tipo, pra full PVP, tá ligado? Eu tentei fazer essa addon ser o mais equilibrado possível no PVP. Pedi a ajuda do Sr. Kaique, de vários especialistas e bem 10, pra gente fazer o mais equilibrado possível. Então, vamos aí, ô, Rajinks? Vamos. Posso contar? Vai, pode. Um, dois, três e bora. Toma, beleza. Calma aí. Você dá um dano, hein. Mano, você também me dá dois corações, mano. Nossa, você me dá muitas barras, mano. Mentira, muitas barras não. Você dá uns sete corações, cara. Ah, mas você tá tendo combado aí. Que isso, não tô nada, mano. Beleza. Meu Deus do céu. Ah, mano. Calma aí, Rajinks. Vamos se juntar e vamos derrotar esse Mahoraga, vai. Ah, não. Nossa. Esse round é seu, esse round é seu. Tá, tranquilo, então. Mas me ajuda aí, me ajuda aí. Beleza, virei aqui diamante. Cadê o Mahoraga? Vamos, vamos, vamos. Tá, toma zero pra você, Rajinks. Vamos derrotar aqui o Mahoraga. É, galera. Eu tô mudando. Demorou. Nessa addon, vocês vão encontrar várias coisas, tipo, Mahoraga e vários outros bichos, que é pra fazer os outros Omnitrix, né, mano? Então, você pode colocar as esferas de dragão e isso daí. Pronto, Rajinks, um ponto pra você. Vamos tirar mais um PVP, então? Comer um Omnitrix? Não, coloca aí, coloca aí o seu ponto. Ah, tranquilo, então. Meu ponto já está aqui. Pode ir lá primeiro, meu rei. O Rajinks gigante vai pegar agora, ó. Deixa eu ligar. Ah, tá o rei do Karnitrix, hein? Karnitrix Definitivo. Ah, eu peguei o Omnitrix do Malware, mano. Eu acho que o meu Omnitrix vai ser forte, até porque o Malware é um dos maiores vilões, né, de bem. Ele é bom, mano. Mas você sabe o que eu tenho aqui? Ah, o Alien X, né? Não, sério que você vai querer de Alien X, mano? Não, eu queria te mostrar. Ah, eu vou de Feedback, mano. Nossa, esse Feedback é louco, tá? Esse é, né? Combina comigo. Deixa eu ver quem eu vou usar, mano. O teu Feedback, Crazy. Vai ter que ser ele. Atômico? Uhum. Hum, demorou. Vai, ó. Um, dois, três. Valendo. Hum, se pá não vai dar pra mim, não, hein? Toma. Eu perco dois... Toma. Você tira metade, mano, de um. É, então, aqui vai ser bem difícil. Você tira bastante, coração meu. Ah, você tira um e meio, desculpa. Você tira bastante, coração meu. Pra eu ganhar aqui, Rajin, que você vai ter que combar muito. Tá combando, hein? E aí, você tá com quantos de vida aí? Mano, é que eu tô fazendo a tática do PvP Player que eu sou. Né, como eu disse, eu joguei muito Build Battle, então você me fez. Você aprendeu o PvP no Build Battle? Aham. Demorou. Quanto de vida você tá? Mano, você tira duas barras. Duas barras? Você tem quantas? Umas nove. Ô, vamos colocar uma espadinha aí, mano. Tô brincando, tenho quatro ainda. Ah, tá, então beleza, então. Dá pra ir, pô. Eu tava me tendo louco. E você já queria usar espada, né? Lógico, velho, porque eu perdi aqui a minha terceira hotbar agora. Hum, eu tenho cinco. Ah, você vai ficar explodindo o mapa, mano. Beleza, obrigado por lagar meu Minecraft, meu mano. Raio, cadê você? Eita, aí, seu filantrinha. Eu tô aqui em cima, cadê você? Tô aqui, ó, toma. Oxi, aí, aí, aí. Toma. Então, já que você soltou o poder... Ah, eu joguei fogo em mim mesmo, Rajin. Nossa, você laga... Isso aí, laga o poder. Eu soltei fogo em mim mesmo. Quanto de vida você tá? Mano, eu tô com mais quatro barras. Quatro barras? Você tava com quatro barras naquela hora? Ai, então dá pra eu ganhar. Mas você dá muito mais dano. Ai, tô com menos de duas, Rajin, que eu vou ficar com quase uma. Nossa, eu acho que eu não te dou mais dano, não. Eu te convido pra caramba, hein. Dá, mano, eu tô com uma hotbar, velho. Eu te bati muito mais, Rajin. Eu te bati muito mais, Rajin. Eu tô com um tapa. Você perdeu? Vira o atômico e me dá um tapa. Ah, não, eu imagino que deve ser só... Eu tô com dois corações e meio. Caraca. É, galera, como vocês viram, o PVP é bem equilibrado. Ô, Rajin, vamos tirar só mais um PVP também pro vídeo não ficar muito longo? Mais um só? Ah, entendi, então, tá bom, velho, tá bom. Então vale tudo já? Vale tudo, vale tudo? Ai, 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 ai. Ó, peguei... Ô, Rajin, você quer que eu ajude a maldade ou não? Ah, não. Eu não peguei ainda, não, ó. E essa maldade aqui? Nossa... O que você pegou? Mentira, eu não peguei até aqui, não. Eu peguei o Blo... Eu peguei o Blo... Não, eu peguei o BloonyTrix. Ah, o BloonyTrix, mano. Cara, eu vou querer ir com o Grava Ataque Supremo, mano. Ah, se você quiser ir, a gente vai, ó. Ah, você quer ir de LX? Vamos, então, vamos, de LX. Quero não, quero não, quero não. Por quê? Porque eu sei que tem LX, mas faz com o meu. Será? Sim. Não demorou. Eu vou de Grava Ataque Supremo. Eu vou de Armatu, será que o Armatu tem Supremo? Vou de Armatu Supremo. Pode ir pra, mano. E eu vou de Atômico X. Demorou. Nossa, o cara nem apela, né? Eu vou de Arnaumossauro, mano. Então vai, quando você fala já, hein? Ó, um, dois, três e já. É Arnaumossauro com Armatu o seu, né? Porque é a fusão do Carnetrix e Bloodtrix que você pegou. E eu dou muito dano? Não, mano, mas eu só falo a Carnaumossauro, não falo que é armadura. Dá muito dano? Mas dá e eu não consigo te encostar, mano. Você é muito... Porque você dá muito dano, mano. Mano, você tirou duas Hotbar de vida com três Tapas, velho. Nossa, também dá, então você tirou mais, tá? Sério? Toma, 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 toma. É que é difícil te dar tapa, mano. Você dá tapa com mais 100, sabe? Aham. É porque você é lento, né? Ai, beleza, mas é muito dano. Cara, eu acho que eu vou perder. Eu tô com quatro Hotbar, Radinx. Tô por aí também. Ai. Beleza, aqui pegou fogo. Agora você vai, agora você vai. Agora depois eu dei esse fogo aí. Agora depois desse fogo aí, meu mano raio. E caiu na água. Tava tentando fugir. Cadê você? Morri. Sério? Aham. Caraca, moleque. Bom, galera. Como vocês viram, essa é a Adam, mano. Agora chegou o momento de eu revelar coisas e responder perguntas. Bom, primeiramente, a Adam deu uma atrasada por alguns motivos. Primeiro que eu tava sendo cancelado à toa no grupo do Sr. Kaique e em outros grupos. Pessoas estavam falando que eu tava vendendo o Adam que não era minha e era uma coisa que eu não tava fazendo. Eu já tinha feito um acordo com o Kaique e eu tava sendo cancelado. Eu falei, pô, não é assim. Então, primeiro eu quis resolver pra melhorar, pô, minha imagem, né? Eu não posso deixar minha imagem ali sendo atacada à toa. Segundo, tava vazando muito link e tendo muitos, muitos vídeos vazando a Adam. Então, eu tive que resolver esse problema também. Tive que chamar todo mundo que tava vazando a Adam, todo mundo que tava soltando vídeo, todos os youtubers. Falei, não faz isso, me prejudica, etc. E resolvi. E o terceiro é porque eu quero lançar mais dois ou quatro Omnitrix pro público geral. Que aí vai ser um update a mais. Mas assim, vocês me maltrataram bastante e me xingaram bastante. Então, vamos fazer um acordo que vai ficar justo pra todos os lados. Atualmente, o meu Instagram tem 6.500 seguidores. Quando o meu Instagram bater 10.000 seguidores, eu solto o download. Bateu 10.000 no dia 5, que é amanhã, eu solto amanhã. Bateu 10.000 no dia 6, eu solto o dia 6. Então, quando bater, eu vou soltar. No mesmo dia, no mesmo dia. Aí, desse jeito, vocês não vão poder me criticar, vão falar que eu não tenho palavra. E desse jeito, eu não vou poder também ficar reclamando com vocês de ficar me cobrando o download. Bateu 10.000, vou soltar. Beleza? O meu Instagram tá aparecendo aí na tela. Segue lá. E agora é a campanha. Tudo vai depender de vocês. Vocês me maltrataram. E eu, mesmo assim, vou fazer pelo bom coração e vou soltar a Adam. Mas agora vocês vão ter que me ajudar também, né? Porque o mundo não funciona desse jeito. Então, é isso. Tchau. Tchau.